O que fazer, além de ver, ao observar? O que tem que ser ou o que virá? E pra que sonhar e acordar e se ilugir? Se sentir de um jeito e ter que agir diferente? Olhar pros lados e garantir o caminho à frente? Amar alguém e ter que gostar de outros? Cantar bem alto, sem se preocupar com todos? Sonho ou realidade? Além de tudo, hoje visto com maldade. Falar, protestar e depois ter que se calar. Eis o jeito popular das pessoas se portar. Apesar de inúmeras dificuldades, um novo dia há de clarear. E neste dia, ou nesta hora, em teus braços, eu quero estar. Então, depoisаша, teus braços кнопando a했다. Entrevira ea ea Regulação da banana